Música 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 Pare de sopar ou curra Música Música Acabou. Agora é hora de Baltimore, de São Paulo, viu? O primeiro show do Betruss of Goal foi pelo Família e Globo. E o show foi do caralho, vocês vão fora. Vamos fazer o show de hoje, ser mais legal do que foi o primeiro, beleza? Levanta a mão e faz barulho que o Betruss of Goal é o corpo. Levanta a mão e faz barulho que o Betruss. Levanta a mão e faz barulho que o Betruss of Goal é o corpo. Levanta a mão e faz barulho que o Betruss de Goal é o corpo. Boa! O que é o Oscar? O que é o Oscar? O que é o Oscar? Se a gente não confunde. O Oscar? O Oscar? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL